Boa tarde, pessoal. O Tietchan Fofri está hoje no PAMA, o Parque Material Aeronáutico no Campo de Marte, para convidar vocês amanhã para o Domingo Aéreo. Estamos aqui com o Coronel Carlos Augusto. Poderia dizer o que teremos amanhã de atração aqui? Pessoal, amanhã temos nossos portões abertos, um evento tradicional há mais de 12 anos na cidade de São Paulo e aqui do Campo de Marte. Nós temos diversas atrações, esquadrilha da fumaça, helicóptero, avião de caça, sobrevoo de avião de caça, exposição estática. Não deixe de ver, das 9 às 17 horas. Estamos também com a equipe de Wing Walking. Em breve no canal teremos mais novidades. O Crespo? Bom, pessoal, a equipe brasileira de Wing Walking vai estar presente aqui. Não vamos estar voando, infelizmente, né? A gente, por enquanto, está sem aeronave. Mas estou aqui com a Marta e com a Andy, que é da equipe de solo. E a gente faz questão de chamar vocês para esse evento super tradicional da aviação brasileira. Tragam seus filhos, tragam a família, porque é uma confraternização muito bonita aqui no Campo de Marte, que é um evento muito tradicional da Força Aérea. E a gente faz questão de estar aqui para receber vocês amanhã. Sim, e estaremos à disposição para dar atenção às crianças, distribuindo autógrafos, atenção, mostrando o equipamento e falando um pouco a respeito da mulher na aviação. Venham!